Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio de Uchiha Boruto! Exatamente, sejam todos muito mais que bem-vindos a nossa querida série de Boruto aqui no canal Goten. E galera, vamos fazer o seguinte, já vamos deixando o joinha porque eu sei que você vai gostar. Esse vídeo aqui tem que bater 2 mil joinhas para garantir o próximo episódio. 2 mil joinhas vocês garantem aí o próximo episódio da série, no caso o episódio 4. Então, clica no joinha aí, vamos garantir o episódio juntos aí e vamos dominar esse YouTube. Ah, e mais uma coisa, quero ver todo mundo lotando esses comentários de hashtag Sharingan negativo. Exatamente, hashtag Sharingan negativo nos comentários. Lota esses comentários de hashtag Sharingan negativo que vai ser bem legal. E por último, mas não menos importante, se você for novo, se inscreve no canal. E se você for inscrito, ativa o sininho aí porque é ultra importante você ativar o sininho para até mesmo receber as estreias aqui do canal. E lembrando, todos os dias, às 18 horas, às 6 horas aqui no canal, tem estreia, tá ligado? Estreia ao vivo, então você pode assistir esse vídeo ao vivo e sem spoiler, fechou? E vamos aqui, vamos para o vídeo, bora lá. Ainda bem que eu consegui vencer ele, não é? Espera, não é possível. Como? Como você tá aqui? Não, não. Ah, que raiva. Que ódio é esse? Kiyomi. Você é minha irmã. Kiyomi Uchiha. A renegada da vila. Espera, espera. Definitivamente. Você não deveria estar aqui. Kiyomi. Você é irmã renegada e atualmente é procurada por todos os Kags. Eu não posso permitir que você entre na minha vila. Mesmo que eu vá te trazer de volta aqui no futuro. Você não deveria estar aqui agora. O que será que ela veio fazer aqui? E por que ninguém tá tentando parar ela? Eu acho que ela vai matar alguém. Eu não posso permitir isso. Que raiva. Por que eu tô sentindo tanto ódio da minha irmã? Toma. Como assim? Por que? Por que eu tô sentindo tanto ódio? Eu acabei quebrando o chão. Isso é muito... Espera. Boruto. Espera, Felipe. Goten. Para, 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 para. Aquele é o Boruto. Mas... Cara, se recomponha. Se recomponha. Goten. Cara, você tava igualzinho a minha irmã. Eu juro. Eu tinha visto minha irmã na sua... Na minha frente agora. Cara, que sua irmã, cara. Sou eu. Fica calmo. Ai, cara. Ai, então era você. Eu tô agora, mas eu tava sentindo um ódio muito profundo. Parece que meu olho ia explodir. Tô falando sério. Falando... Pensando bem agora, seu ouro realmente tava diferente. O quê? Como assim? Você... Tem algum indício de ter despertado o Sharingan? Não, não, não. Jamais. Como assim, Sharingan, Boruto? Isso é uma técnica despertada quando uma emoção muito grande é atingida em Uchiha. Literalmente. Isso só pode ser atingido quando uma tristeza profunda bate em você. Eu jamais teria despertado o Sharingan por isso. Por ter visto a minha irmã. Mas, de qualquer forma, o senhor tava diferente. Eu não sei se ele despertou realmente o Sharingan, alguma coisa diferente. O que você acha que eu deveria fazer, cara? Bom, cara... A aula acabou, né? Então, a gente deveria ir pra casa. Vamos pegar a bolsa. Você não tá muito bem, então... Cara, o que você acha que eu deveria fazer, cara? Conversar com meu pai sobre o Sharingan? Ai, eu acho que sim. Ai, Boruto. Isso é algo estranho. Eu despertar o Sharingan nessa idade não seria algo normal. E... Você disse que o meu olho tava de que cor? Ele tava como? Tava meio preto. Cara, definitivamente não é o Sharingan. O Sharingan não é preto, Boruto. Ele é vermelho. Bom, então eu realmente não sei, cara. Mas foi muito estranho. Ah, tudo bem. É... Bom, eu só acho que a gente deveria apagar esse fogo aqui antes de qualquer coisa. Porque... Se não, vai ser pior pra depois. Tá, vou buscar minha bolsa e vou pra casa. Acho que eu tenho que conversar com meu pai mesmo, cara. É, eu também acho. Tá, eu vou lá. Ah, opa. Cheguei mais cedo, mãe. É, pai. Caraca, peraí. Que comida é essa? Que bom que você chegou mais cedo, então. Pode se sentar, filho. E, pai. Eu preciso falar uma coisa importante com você. Peraí. É tão importante assim? Geralmente você não fala essas coisas comigo. Bom, dessa vez é. Eu acho que você vai querer saber sobre, mas é algo que me deixou muito confuso. Bom, digamos que... Calma aí, eu acho melhor eu me sentar. E eu vou falar pra vocês parte a parte. Vocês já ouviram falar sobre algum... Charingã? Charingã? Claro que já. Eu disse, sei lá. Charingã... Um charingã... Um charingã preto. Um charingã preto? É, tipo assim... Quando o charingã vai despertar... O que acontece? Ele... Ele começa meio sombrio, preto e tal? Bom... Primeiro eu vou me ajeitar na cadeira aqui. Tá bom. Filho, o que você tá falando não faz o menor sentido. O charingã, ele sempre começa vermelho. Com um tomoe. Espere. O charingã começa com um tomoe. É como se fosse a evolução dele. Tivesse uma bolinha, depois duas, depois três? Exatamente. Ele nunca começa com três e... Simplesmente... Ele nunca começa preto. Ele sempre será vermelho. Espera. Eu... Eu achei que... Bom... É que pai... Tem uma coisa muito estranha no meu olho. A cada hora que eu sofro um dano... Ou literalmente a cada momento que eu tenho um sentimento de fúria... Ele simplesmente... Bom... Meu olho simplesmente fica todo escuro. E eu fico mais forte. Isso tem algo a ver com o charingã? Bom... Os Uchiha sempre foram um cã... Que... Com emoção despertavam algo, mas... Não. Se isso for um charingã, é um charingã diferente. Ah... É... Mas por que você tá perguntando isso? Por acaso você despertou alguma coisa? Deixa eu ver seu olho. Ah... Tá bom. Calma aí. Ah... Ah... Deixa eu analisar parte a parte. Filho... Pelo que eu tô vendo com o meu charingã, você não despertou nada. Então não. Você... Não despertou nada. Ah... Então tá bom. Ah... Bom... Eu achei que eu tinha despertado o charingã. Hoje... Eu comecei a ver a Kiyomi e... O quê? A Kiyomi? Sim. É por isso que eu tô falando. Eu tô achando que eu preciso de... Algum treinamento seu. Talvez o meu charingã... Queira despertar. Eu esteja quase lá. E pra te superar, eu preciso disso. Hum... Vamos fazer o seguinte. Eu e sua mãe vamos... Pensar sobre um treinamento pra você. E... Vamos ver se compensa ou não... Você... Bom... Estar próximo a despertar alguma coisa. Ah... Então tá bom. Filho... Filho... Não esquece que você tem que terminar a lição de casa. Caramba, eles vão me treinar. O sexto Hokage pode me treinar. Volte aqui pra comer agora. É... Desculpa mãe, eu tinha me esquecido. Hoho! Yeah! Vamos comer essa comida deliciosa. Logo, logo, pense em um treino pra mim, hein. Hum... Eu não quero ver você esquecendo, hein. Até amanhã tá bom. Tudo bem. Pode deixar. Eu mesmo pensarei isso pra você. Ótimo! Vamos que vamos! Ai, caramba! Desse jeito, eu vou me atrasar pra chegar na sala de aula. Ai, caramba! Corre, corre! Hã? Peraí! Shikadai? Ah, que saco! O professor pediu pra eu ficar te esperando aqui. Foi mal! O que? O que? Essa garota aí... Ela é meio familiar. Quem é ela? Ela faltou nos últimos dias de aula. Quem é ela? Ela é a filha do Bruno. O nome dela é Sammy, se eu não me engano. Sunny? É... Olhando direito pra ela... Ela é a filha do Bruno mesmo? Ah, não tem Beyakugan? Os olhos já são vermelhos, como se fossem rubis. Ah, dane-se! Vai, vamos! Ha, ha! Tá bom! Ai, caramba! Peraí! Você pode me dizer o que a gente vai fazer hoje na aula? É... O teste de hoje é muito simples. Quem acertar mais shurikens nos alvos vai ganhar a maior nota da sala. Tem como você me dar uma shurikens? Porque eu meio que chego atrasado. Certeza? Me entrega aí. Beleza, são essas, né? Exatamente. Tá. Espera aí. Então realmente, quem acertar mais shurikens nos alvos, que nunca são aqueles troncos ali, tirarão as melhores notas da sala. Se prepara, você vai ver quem é bonzão aqui lançando shurikens. Eu! Ha! Hum, meu Deus do céu. E aí, Denki? Toma cuidado. Hã? Que? Toma cuidado. Cara, fica tranquilo, eu tava brincando. Hã? Peraí. Mas aquele cara ali, ele tá mandando muito bem. Hã? Peraí. Aquele ali no metal ali? Ai! Que vergonha! Ele é muito bom, Guter. Mas parece que ele tem vergonha das coisas. Relaxa, metal. Mostra pra gente aí como é que se faz. Lança mais uma. Não, eu... Não, não, não. Já lancei o suficiente. Vai. Olha só o que eu achei! Hã? Boruto! Espera. É, eu mesmo. O que você tá fazendo, cara? Peraí. O que é isso aí? É uma shurikin demoníaca? É, eu vou lançar pra acertar o alvo. Peraí, não. Boruto, você vê aí que vai acertar o metal. Ah! Passou muito perto! Boruto! Passou muito perto, cara! Caramba! Oh, metal! Metal! Ei, metal! Levanta, cara! Deixa eu te ajudar aqui. Levanta aqui, metal! Ai, ai! Eu tô puxando ele, mas ele é muito pesado. Ah, fui mal, fui mal. Metal, você tá bem? É, eu acho que eu tô. Ai, caramba. Caramba, Boruto. Você acertou até aqui em cheio, mas... Cara, você quase acertou o metal. Você tem noção disso? Será muito perigoso, cara. Ai, cara, foi sem querer. E afinal, de quem que era essa shurikin demoníaca? Hein? De quem, cara? Boruto! E o Abi? Por que você pegou a minha shurikin demoníaca? Ah, eu achei que tava sem dono, cara. Como você achou que tava sem dono? É, Boruto, você fez algo muito errado agora. Até pra gente que faz pegadinha até sem parar, cara. Isso foi muito perigoso. Se pegasse o metal, cara, ele podia ter morrido. É, foi mal, metal. Vocês, alunos. Oi, senhor Chino. O que que foi? Vocês terão hoje uma detenção. O quê? Eu? Espera, o quê? Espera aí, eu, o Denk, o Shikadai assumir e não fizemos nada. É, não faz sentido. É tudo culpa do Boruto, ele que jogou esse negócio, né, Borutão? Foi sem querer. Bom, isso se chama detenção coletiva. Todos vocês estavam envolvidos. Agora, todos vocês terão uma detenção. Pô, professor! É sério, cara! Eu já levei uma suspensão de duas semanas e agora eu vou ter que fazer uma detenção? Desse jeito, meu pai vai me matar, cara! Bom, gostei que se virem. A detenção é simples. Vocês terão que ajudar a esculpir a cabeça do sétimo. A cabeça que eu quebrei? Sim. Boa, Boruto! Boa! Que saco! É, parabéns, Boruto! Que saco, cara! Foi sem querer, foi sem querer que eu tenha... Eu sei que foi sem querer, mas sem querer também pode acontecer, cara! Ai, ai! Até a Sumiri vai ter que nos ajudar. Sumiri, é sério, dessa vez me desculpa, eu não queria que você tivesse culpa. Ai, ai! É, você é o quê? Mas não tem problema. Vai ser bem legal ajudar você. É, ela é bem legal. Vamos aqui, vamos, Boruto! Vamos lá! Ah, que saco! Bora! Muito bem! Eu acho que eu posso ganhar, galera! Ai, caramba! Vai, vai! Ah, você consegue! Eu vou ganhar! Ei, Coutinho, tem que tomar melhor no volume aí, por favor? Ah, eu perdi! Eu prestei atenção na Sumiri e acabei perdendo o jogo! Ah, não! Foi mal, galera, foi mal! Ai, você vacilou! Ah, foi mal, Iwabi! Ai, ai! Esse não é nosso dia! Ai, tá bom, tá bom, tá bom! Quer saber? Acho melhor a gente voltar a trabalhar, hein? A gente já tá com pausa há muito tempo, né? Ai, esculpir o rosto do Hokage não é grande coisa, né? Não é tão fácil, né? Mas, bom, já que fui eu que destruiu, eu sinto que eu tenho uma obrigação de fazer isso. É, a gente tem, querido, não não. É, você é o que mais tem, cara! É, Boruto! Não tem nada! Nós temos a mesma culpa! Tá maluco? Foi você que destruiu basicamente tudo e ainda jogou uma shuriken demoníaca no Lee! Aliás, deixa eu ir lá com o Metal, calma aí! Calma aí! Subi aqui! E aí, Metal! Caraca, você esculpe muito bem, Metal! Eu não sou tão bom assim! Ah, calma, Metal! Você vai rachar! Você vai rachar! Ele vai rachar a cabeça do Hokage! Para, cara! Para! Não! Droga! Alguém segura ele! Pessoal! Pessoal! A cabeça do Hokage tá rachando! Caramba! Caraca! Pessoal! Desçam todos! Rápido, rápido! Vai, vai, vai! Vai! Caramba! Caramba, vai! Peraí! Peraí, representante! Eu levo ela! Nada me presta atenção ainda! Obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada, Sol! Caramba! O dia foi realmente um desperdício! Mas, para falar a verdade, foi legal passar a tarde com vocês! Mesmo que a gente tenha destruído a cabeça, bom, o monumento do Hokage, da cabeça do pai do Boruto! É, realmente! É, eu acho que o senhor Naruto não vai gostar muito disso! Mas, ah, desculpa! Presidente, na verdade, representante, né? Me desculpa por ter, bom, botaram você nessa fria! Você nem teve culpa por tudo que aconteceu e mesmo assim, teve que ajudar a gente a esculpir a cabeça do Hokage! Não se preocupa! Eu gosto de ajudar vocês! Eu não tinha nada pra fazer, então... Foi isso! Então, tudo bem! Bom, ah... Eu acho melhor... O quê? É, é só eu falar... Metoli, pode ficar tranquilo, cara! Não precisa ficar assim! A cabeça do meu pai na vida real é muito pior do que a forma que você deixou lá no monumento! Fica tranquilo! É, cara! Você fica afobado demais e isso pode acabar atrapalhando e ferrando com todos nós! Ai! Caramba, você pegou meio pesado, cara! Caraca, calma, calma, Xicadai! É, é... É, eu acho que você tem razão! Você é tímido, né? É um pouco, eu acho! Eu acho que eu sou, assim, tímido! Caraca! Bom, a minha casa fica pra lá e eu tenho que... É, boa noite pra vocês! Xicadai, eu acho que você pegou um pouquinho pesado falando que... Bom, ele acabou ferrando todo mundo e tal... Acho que ele é meio tímido e ele também é... Parece ser um cara meio frágil, então falar isso dele... Pode ter deixado ele mal! Eu concordo! Bom, eu vou pro Clão Tirra, é só virar aqui! É, acho que sim, cara! Bom, eu vou pro Clão Tirra! Contei! É, sumir? Que foi? Minha casa fica na mesma direção que a sua! Ah, então vem comigo! É bom saber que você mora por perto! Aí, uma pergunta que eu tenho pra você! Como é que você virou representante? Eu acho que na época que você virou representante, eu meio que fui mandado suspenso na escola! Ah, é... Eu fui mudada pra isso, mas... Então, o que você fez pra meio que ser mandado direto pra duas semanas de suspensão? Ah, eu destruí a cabeça do Hokage com o trem junto com o Boruto! Espera, e foi você que fez isso? Foi! Aê, sumiri! Se você quiser passar pra comer alguma coisa aqui em casa, acho que minha mãe não vai se importar! Na verdade, eu acho que ela vai gostar de ver você lá! Não, não se preocupe! A minha casa é pra direita, então tô indo! Ah, tá! Até a próxima! A sumiri! Ela é uma garota muito legal! E eu tô conhecendo muitas pessoas legais também na Academia Ninja! Parece que se tornar um ninja não é tão ruim assim, não é, Boruto? Ah, não! Eu vou chegar atrasado! Caraca! Cheguei! Ah, e aí, tá cansado, Boruto? Ah, cara, eu não dormi muito bem! Essa Academia é um saco, cara! Cara, a Academia é incrível! O problema é que a gente ficou um tempão construindo ontem, então meio que a gente... Né? Ficou mal! E aí, Chica? Chica, Dice tá bem, cara? Que cara é essa? Ah, cara, sei lá! Eu tô meio pensativo, porque... Eu acho que eu magoei o Metal Lee ontem! Ah, se você magoou, claro que magoou! Ele é um cara frágil, então... Falar daquele jeito com ele, mesmo parecendo normal pra gente, pode ferir o cara, então... Ele tá mal sim, mas... Chica, olha ele ali! É... É verdade! Vai pegar esse cubo pra ele lá, cara! É, vai lá! É, eu acho que eu vou lá, então, porque é uma boa isso! É, pode ir lá! Bom, ele não fez por mal, então... Com certeza o Metal vai perdoar ele, né, Boruto? É, eu concordo, cara! Eles vão se entender! Ai! Caramba, que porrada foi essa? Ai, cara... Temos que subir lá! Tem que ser alguma coisa! Ai, vai, vamos! Vamos! Calma! Calma! Calma aí, vamos subir lá! Já sei! Pô, consegui saltar! Beleza, calma aí, a gente subir aqui... O quê? Engotei! Boruto! Me ajuda, cara! O Metal, ele tá louco! Meu olho! De novo essa hora sombria, só que agora no Metal! Peraí, Shikadai! Essa destruição aqui! Quem fez isso? Foi ele, cara! Eu venho pedindo desculpa e ele parece que tá possuído, ou sei lá! Os olhos dele estão roxo! Vocês vão conhecer a verdadeira... O meu verdadeiro poder! Peraí, peraí! Qual que é o plano? Qual que é o plano? Corre! Ai, tá aqui! Entra aqui! Vai, vai, rápido! Ai, entra! Ai, droga! Porra! Fecha, 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 fecha! Calma, calma, calma! Se escondam! Cara, que plano idiota! Correr! Não é, cara! Eu não pensei em nada tão rápido! E o Boruto, cara! Eu não parava de gritar! Eu quase não consegui escutar direito! Ai, ai! Tá! Sabe o que isso me lembrou, né? Boruto! O que é? O Metal tá parecendo o Denki! Ele tá todo possuído e atacando pessoas! O Metal é um cara calmo! Ele jamais faria isso! Exatamente! Peraí! E aí? O que devemos fazer? Shikadai, qual é o plano? Hum, cara! Tô pensando! E eu acho que eu tenho uma técnica que pode ajudar! Uma técnica? Qual? Bom, quer saber! Que se dane! O que eu tenho que fazer? Cara, o plano vai ser infalível! É isso aí! Hum, Goten! Atraia ele pra área de treinamento! Hum, tá bom! É só isso que você tem que fazer, cara! Peraí! Você tá me fazendo de isca, Shikadai? Ele vai me matar, cara! Não, cara! Você consegue! Eu acho! Ai, ai! Tudo bem! Eu vou que vou, então! Bom, se é esse o plano, vamos que vamos! Mas eu acho que eu saquei! Você quer que eu atraia ele pra que você prenda ele na... Uma daquelas... Uma daquelas suas técnicas de sombra lá, que a sombra sai que nem uma cobra aí... E pega a pessoa! Sim, sim, sim! Tá bom! Eu vou lá atrair ele! Mas se der problema, a culpa é sua! Cara, só vai! Tá bom, tô indo! Eu vou aproveitar e vou deixar um clone lá, perto de você! Se você precisar utilizar ele como, sei lá, uma espécie de... De... É... Como posso dizer? Uma espécie de cobaia! Você pode utilizar! Tá, tudo bem! Ai, calma! Calma, fecha aqui! Ai, ele tá me procurando! Ei, metão! Cabeça de cone! Ai, droga! Ai, caramba! Eu tenho que atrair ele para o treinamento! Vai, me segue! Me segue! Vamos por aqui! Beleza! Tá, vem, me segue! Vamos! Jutsu de paralisia temporária! Você não vai fugir! Jutsu de paralisia temporária é feito! Soco! U-zu-ma-ke! U-ti-ra! É, belo soco! U-ti-ra, uzumaki! Foi bem maneiro! Foi maneiro demais! Só que agora a questão é que a gente conseguiu ou não parar ele Bom, Metal, você tá bem? Tá me ouvindo? Tá me entendendo? Eu tô ouvindo, sim Levanta daí, cara Parece que ele tá bem agora Você tá bem? Tô Você lembra do que aconteceu? Alguma coisa? Pra falar a verdade, eu não lembro de nada Boruto Nada, nada, nada Isso é estranho, cara É a segunda pessoa que faz a mesma coisa Olha, Metal É uma longa história, mas você tentou matar a gente E a gente meio que escapou O quê? Chicadai Eu acho que temos um grande problema aqui Ai, cara Que saco Bom, o que importa é que nosso amigo tá de volta Você tá bem mesmo, Metal? Sim, eu tô ótimo E Metal Pela última vez, cara Entenda que você é muito forte Agora É sério, lutar contra você Sem você estar envergonhado Nem nada do tipo Tentando matar a gente Eu percebi o quão forte você é Você destruiu uma parede da academia Só lutando contra o Shikadai Então Então, saiba disso, cara É bom saber que a gente tem você como amigo Um cara forte Obrigado Bom, ele já tá ficando com vergonha mesmo Aaaaaaah Aaaaaah 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 Obrigado.